Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui da série de entrevistas que a gente está fazendo. Hoje o entrevistado é Alexis Castelar Dudem, candidato a prefeito de Teresópolis, para você conhecer as propostas dele e votar bem no próximo dia 15 de novembro. Está chegando, né? O próximo domingo aí você já vai votar, vai poder escolher o seu prefeito, vai escolher o seu vereador. Então a Diário de TV e o Jornal Diário de Teresópolis fazem esse trabalho de trazer até você essas propostas e você conhecer o que o candidato tem de verdade, tem de base para mostrar para você, né? Que candidato que se propõe a falar, você vai saber se realmente ele tem propostas, se as propostas são realmente factíveis e se combinam com a sua visão do que você quer para o nosso município. Então vamos começar logo aqui o nosso bloco, mais um bloco. Dessa vez o tema é educação. Depois desses 15 minutos, os últimos 3 minutos aqui, a gente vai ter um 3 minutos livre para o candidato falar com você direto. Então fique ligado aí com a gente. Falando de educação, a gente vive um momento em que Teresópolis agora vai ter concurso para a educação, já está previsto aí e também temos muitas questões envolvendo não só a questão das aulas em si, da forma do ensino, recursos como virão, como também a merenda escolar, também um grande debate. Quais são as propostas que você tem para a área de educação de Teresópolis? Bom, primeiro vamos lá. Eu sou dessa área, né? Eu sou da área de educação. Primeiro por ter sido aluno da escola pública da primeira série ao terceiro ano, da primeira série do ensino fundamental à terceira série do ensino médio. Na minha época, segundo grau, primeiro e segundo grau, hoje ensino fundamental e hoje ensino médio. Eu comecei a estudar no Colégio Estadual Euclides da Cunha. Eu entrei na escola com 9 anos de idade. Minha mãe e meu pai eram caseiros, moravam distante da escola, tivemos dificuldade em me matricular naquela época, tiveram dificuldade em me matricular e eu entrei na escola com 9 anos, sem ter feito creche, jardim, na época era jardim, hoje é pré-escola e fui alfabetizado aos 9 anos de idade. E já no meio da primeira série, no meio do ano da primeira série, eu já sabia ler e escrever. Então, era uma educação realmente diferenciada. E eu devo muito à professora Sandra, que foi a minha primeira professora. E terminei todo o ensino fundamental sem repetência. E depois ingressei no ensino médio no Colégio Estadual de Mundo do Tencour. Terminei a oitava série do ensino fundamental no Campo Salles, no Colégio Estadual Campo Salles, onde eu voto hoje. Vai ser uma grande honra para mim, no dia 15, entrar naquele Colégio Campo Salles para votar, porque foi ali que eu terminei meu ensino fundamental. E depois passei no concurso. Na minha época, se eu não me engano, eu fui o sétimo colocado num concurso, num colégio que tinha mais de 3.500 alunos. Na minha época, o Colégio Estadual de Mundo do Tencour, conhecido como Colégio Estadual, que você estudou lá também. Era um colégio muito grande, muito grande. Bom, de lá para cá foi uma longa trajetória. Eu me tornei líder estudantil na década de 90, presidente do Grêmio, no segundo ano, do Colégio Estadual de Mundo do Tencour, depois fundador e presidente da UET, União Estadual de Terezópolis, e me tornei um grande militante na área de educação. Primeiro lutando pelo passe livre. Hoje, mais de 20 mil estudantes entram pela porta das frentes dos ônibus aqui de Terezópolis. Não foi porque foi uma concessão do prefeito da época ou da Câmara de Vereadores, foi porque nós acampamos na porta da prefeitura, lutamos por melhores condições de educação. Depois, lutando por salários de professores, a gente ajudou a fundar o Conselho Municipal de Educação. E, de lá para cá, eu posso lhe dizer que eu conheci muita gente que foi importante para a educação de Terezópolis. Entre eles, a professora Magda, que hoje já não está entre nós, que eu acho que foi uma pessoa fundamental na estruturação da educação básica de Terezópolis. E, entre outros secretários, grandes secretários que Terezópolis teve, a professora Maria do Rosário, que eu acho que teve um trabalho nessa cidade aqui que foi brilhante, brilhante, no mínimo brilhante. E a educação básica de Terezópolis, além de tudo, a gente critica muito a Câmara de Vereadores, acho que em alguns momentos com muita razão, mas os nossos legisladores aqui colocaram, quando fizeram aqui a nossa linha orgânica, uma rubrica importante. aumentou o repasse para a educação aqui. Então, a Constituição estabelece que o município tem que botar, no mínimo, 25% para a educação. Terezópolis são 30%. E isso é o reflexo de uma educação primária de qualidade. Então, os anos iniciais, por exemplo, Terezópolis vem, paulatinamente, batendo todas as metas do IDEB. E aí eu quero parabenizar o atual prefeito, para dizer que eu só não faço oposição por oposição. Eu acho que ele teve um papel importante de não deixar, ter uma descontinuidade nessa política pública. Então, parabéns a ele e a sua equipe. Mas a gente precisa observar também a educação com um pouco mais de cuidado, porque alguns números nos chamam muita atenção. Então, se no primeiro segmento Terezópolis tem ido muito bem, quando a gente fala de segundo segmento, a situação é muito dramática. Você tem noção do que eu estou falando aqui? Nós temos hoje mais de 40% dos estudantes que não terminam o ensino fundamental na idade certa. A idade certa deveria ser em 14 anos, mas o Ministério ainda diz que até os 16 anos o estudante estaria na idade certa. Podendo ali uma repetência, alguma coisa nesse sentido. Nós temos hoje mais de 40% de estudantes da cidade de Terezópolis que não terminam o ensino fundamental na idade certa. E desses que não terminam, como disse lá no início da entrevista, mais de 40% não vão para o ensino médio. Então, aí começa um grande problema que a cidade tem. Dos estudantes até 15 anos de idade, 24% são considerados hoje analfabetos funcionais. Você tem 24% de estudantes até 15 anos de idade do ensino fundamental que mal sabem ler e escrever. Nós temos uma vacância de creche em Terezópolis gigantesca. Nós temos de 0 a 3 anos, deveríamos ter 8 mil vagas em creche. O município, o município só oferece 1.600 vagas e as outras mil vagas que nós temos estão na iniciativa privada. Então, nós temos uma vacância de aproximadamente 5.400 crianças que deveriam estar na creche nesse momento que não estão. Por exemplo, eu proponho a criação de pelo menos mais 3 mil vagas de creche nos próximos 4 anos e que as creches funcionem em horário estendido até as 19 horas. Porque como que uma mãe sai para trabalhar e deixa uma criança na creche e vai pegar a criança na creche às 4 horas da tarde? Então, há de se ter sensibilidade social para isso. E alguns vão perguntar, com que recurso você vai colocar essas vagas todas, essas creches todas de pé? O Fundeb, que acabou de ser aprovado agora em Brasília, eu acho que é importante alguns candidatos a prefeitos que defendem algumas bandeiras ideológicas chegarem aqui nessa cadeira, sentar e explicar porque o candidato deles, a deputado federal dos seus partidos, alguns, né? Não tem condição de sentar nessa cadeira e ter que explicar à população votaram contra o aumento do Fundeb. Mas, graças a Deus, a professora Dorinha, que é do meu partido, foi a líder desse processo, nós conseguimos no Congresso Nacional de maneira, assim, avassaladora a aprovação do novo Fundeb. Nós vamos passar de 10%, que é o que o governo federal passa hoje para o município, para 20% de financiamento do ensino público nos próximos quatro anos. Haverá recurso para universalizar o atendimento em creche. Desde que o prefeito, em que o secretário de educação ou a secretária de educação, e quero dizer que no meu governo a secretária de educação será uma professora da rede, eu não vou trazer ninguém de fora, eu não vou colocar nenhum especialista de economia, eu vou colocar uma professora da rede ou um professor da rede para serem secretários de educação, para ocupar essa cadeira. Eu quero valorizar o professor local. E a partir disso, dizer a cada um deles que nós precisamos entender que não precisamos construir prédios merabolantes, pirâmides extraordinárias, porque a gente tem que botar para funcionar o que já existe. Você tem noção, por exemplo, do que um professor tem passado em sala de aula? A média no estado do Rio de Janeiro aluno, professor para creche é em torno de 14. Teresópolis é 21. A média aqui é de 21 crianças para cada professor em uma creche. E quando você fala de ensino fundamental, nós estamos em quase 19. E a média no estado é de 15. Isso significa o professor sobrecarregado, a professora da creche sobrecarregada para trabalhar e dar conta do recado. E além disso, como eu estava te falando aqui, da tragédia que se anuncia no segundo segmento, um outro problema muito grave é o ensino médio. E aí alguns vão dizer, mas essa não é a prerrogativa de um prefeito. O prefeito cuida do ensino fundamental. A prefeitura, do ponto de vista do ente federativo, tem como prerrogativa o ensino fundamental. Mas o gestor político, o líder de uma cidade, tem que ter como prerrogativa desde o aluno da pré-escola ou até mesmo da pré-escola da creche até o ensino superior. Porque essa também é a função de líder político. Então, no nosso governo, nós vamos criar uma subsecretaria que faça uma correlação com a Secretaria de Estado de Educação e também com o Ministério da Educação. Para que a gente possa estancar essa tragédia que está acontecendo hoje, porque senão não haverá emprego de qualidade sem que esses jovens todos estejam qualificados. É importante que a gente tenha escola técnica e eu vou chamar para o município essa responsabilidade, ou com verba do governo federal, ou com o governo estadual, mas se não fizerem, eu vou colocar isso no orçamento municipal e nós vamos criar escola técnica. por exemplo, na área de agronomia, por exemplo, na área de turismo. São duas áreas importantes. Por exemplo, na área de ciência, tecnologia e inovação. E eu tenho uma experiência larga nesse setor, porque eu criei a maior escola pública de programação do Brasil, que é a Casa de Inovação. Quando eu fui, até há pouco tempo, secretário de ciência, tecnologia e inovação na cidade de Nova Iguaçu, eu criei a maior escola pública de inovação do Brasil. Lá são formados, nesse exato momento, 5 mil alunos que aprendem programação robótica, programação paygame, programação aplicativo, curso de YouTube, e ainda temos inclusão para pessoas acima de 60 anos de idade. Foi o projeto mais premiado do Brasil. Nós ganhamos o prêmio Prefeito Empreendedor do SEBRAE, prêmio estadual. Disputamos e fomos para Brasília disputar o prêmio nacional e eu ganhei o prêmio para visitar o Vale do Silício e dar palestra na Google, na Apple, falar exatamente dessa experiência de uma cidade da Baixa da Fluminense que produziu oito unidades, vamos chegar agora a 12 unidades até o final desse ano agora, podendo proporcionar educação de altíssima qualidade. Uma parceria nossa, Ministério de Ciência, Econômica e Inovação e a Universidade Federal Rural, onde nós temos dez doutores, quatro mestres e aproximadamente 120 alunos de graduação bolsistas que dão aula nesses projetos. Com parceria com o Banco do Brasil. Então, isso eu quero trazer, essa experiência para Teresópolis e implantar em Teresópolis dez casas de inovação para que a gente possa no território fazer uma revolução tecnológica e colocar essa garotada toda em tecnologia, colocar essa garotada toda em escola técnica na área de turismo, colocar essa garotada toda em escola técnica na área de agronomia para que a gente possa fazer a cidade poder avançar. E dois colégios aqui são referências no Estado do Rio de Janeiro e eu quero aqui também falar de dois grandes professores. Uma professora Marlene, que é a diretora do Zé Francisco Lipe, que é um dos colégios mais premiados do Estado do Rio de Janeiro. E outra, o Zé Nilton, que é diretor do Colégio Ocris da Cunha, colégio que eu estudei, inclusive. Esses dois colégios são referências no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que pegar a experiência deles dois e também o Campo Salles, que ganhou, vem ganhando alguns grandes prêmios aí no Estado do Rio de Janeiro, trazer essa experiência desses diretores e, obviamente, criar uma conjunção com também a Secretaria Municipal de Educação para que a gente possa estancar esse problema, que eu estou dizendo aqui, que começa no segundo segmento e termina no ensino médio, e fazer com que os estudantes cheguem à universidade. Porque hoje, de cada dez estudantes, só dois conseguem chegar à universidade e só um consegue terminar. Então, isso é uma tragédia muito grande. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a questão da empregabilidade, Terezópolis tem empregos aqui de quase 2.500 professores contratados e, se a gente aumentar o nosso campo na área de educação, nós vamos atrair também um conjunto de pessoas muito grande para cá. Então, terminando, o gestor acertou em ter dado segmento a um projeto de educação que começou lá atrás e que no primeiro segmento dá muito certo. O gestor acertou agora, o atual gestor da Prefeitura, em fazer concurso público, ele está corretíssimo, acho que é por esse caminho mesmo, mas eu acho que falta uma visão maior, um projeto maior a entender e saber que a gente não vai construir educação sem professor. Não há construção de educação sem professor. Então, nós temos que valorizar significativamente o professor. Porque a coisa mais importante de qualquer sociedade é o professor. Não é o presidente da República, não é o prefeito, não é o vereador, não é o empresário. A pessoa mais importante em uma sociedade é o professor. Se a gente entender que é dessa forma e a gente precisa trabalhar para remunerá-la melhor, esse plano de cargo e salário dos professores, nós precisamos perseguir esse plano do ponto de vista de fazer ele ser efetivado. Nós não podemos mudar uma vírgula tanto para os professores quanto para os funcionários públicos. Eu sou radicalmente contra a qualquer revisão no plano de cargo e salário dos professores. Radicalmente contra a qualquer revisão no plano de cargo e salário dos servidores públicos. Eu acho que a função nossa é fazer valer aquilo que os sindicatos conquistaram, aquilo que a Câmara aprovou e a função do prefeito é fazer o orçamento aumentar, geração de trabalho e renda, a economia crescer para que a gente possa ter recurso e colocar recurso na educação. Porque se a gente atingir isso como meta, se a gente tiver isso como meta e atingir esse objetivo, a cidade vai mudar. Não tenha dúvida disso que a cidade muda. Olha a Coreia do Sul. Há 40 anos, eles eram subdesenvolvidos, empregos ruins, hoje eles exportam iPhone, exportam computador, exportam carro porque investiram em educação. Assim é na China, assim é na Alemanha, assim é no Japão e assim pode ser no Brasil. Porque existe um município chamado Sobral, que é mais ou menos do tamanho de Teresópolis, que é lá do Ceará, que tem as maiores notas do Brasil no IDEB, porque exatamente investiu em educação de base. Então essa é a nossa saída. E mais, não é com o projeto da cabeça do prefeito. É levando em consideração quem está na base, no chão de fábrica, construindo educação. Porque tem professores brilhantes, vetores brilhantes construindo educação nessa cidade aqui e que a gente precisa só dar luz a eles, dar liberdade para que eles possam exercer essa educação de mais qualidade. e eu tenho certeza que nos próximos tempos nós vamos ter uma cidade que vai ser referência nacional para a educação no Brasil. É uma questão que a gente vive também nesse setor da educação. A gente vive essa realidade da pandemia em que os professores precisaram se adaptar às pressas e ao seu próprio jeito a nova tecnologia, poder dar aula para os alunos. E essa é uma coisa que é necessária também, dar o apoio para o professor se especializar melhor, para o professor crescer. Mesmo o professor que já está há muito tempo, já está no final, mais como final de carreira, também precisa ter um apoio. Olha, nós temos hoje 20% da nossa rede de professores que ainda não têm graduação e apenas 24% que têm pós-graduação. Então, eu estou propondo no nosso plano de governo a criação de uma escola de governo para que você tenha educação continuada, para que a gente possa ofertar, e aí, claro, em convênio com universidades, a formação desse grupo de professores que ainda não têm curso superior e melhorar para que, dar mais acesso para que outros possam ter, por exemplo, pós-graduação. E isso tem que estar direcionado no seu plano de cargo e salários, valorizando a educação continuada. Depois, nós precisamos fazer uma revolução na tecnologia e na inovação. Eu estou propondo, por exemplo, na grade, termos aula de programação e aula de robótica. Porque não tem, o aluno hoje, o aluno de hoje, o aluno do futuro, ele não conseguirá entrar no mercado de trabalho se ele não aprender esse campo de programação de inovação. Mas, para isso, não é criar um laboratório de informática na escola. É capacitar todos os professores em inovação. E inovação não necessariamente é computador. O computador é a última ou a segunda ou a terceira fase depois que o aluno aprende um processo importante que é o de raciocínio lógico, que é o de entender a língua portuguesa, que é o de ter cultura, que ele aprenda a arte, por exemplo, na escola, que ele aprenda teatro, que ele aprenda a música, que ele aprenda a dança, que ele pratica esporte, para depois ele ir para esse conjunto de coisas chamadas informáticas. Então, essa é uma revolução que nós temos que tomar como nossa, temos que fazer todo o possível para que isso aconteça e, obviamente, vamos precisar capacitar o professor para esse novo cenário, porque existe um aluno do século XXI que precisa sair da aula do século XVIII e passar para essa aula do século XXI. Existe uma grande dificuldade, porque a gente vive um momento em que são as redes sociais que estão orientando, ensinando os alunos, as redes sociais, alguns sites, não é necessário que a nossa educação seja olhada de uma forma mais moderna, isso, sem dúvida nenhuma, ficar só naquela grade antiga não melhora o nosso país. A gente encerra, então, esses 15 minutos desse terceiro bloco, passou rápido, a entrevista com Alex Castelar, candidato do DEM, à Prefeitura de Teresópolis e a gente lembra a você que essa série de entrevistas continua, a gente vai ter a entrevista ainda com o Luiz Ribeiro no próximo dia 10. As entrevistas são sempre às 19 horas com reprise durante a nossa programação. Então, Luiz Ribeiro no próximo dia 10, no dia 11, Leandro Neves, no dia 12, Pedro Gil, essa ordem aí de entrevistas para você conhecer as propostas. Já entrevistamos os outros candidatos e a gente segue aqui na Diário TV levando sempre as propostas, entrevistas sempre propositivas para você. E como combinado, no finalzinho aqui dessa entrevista, o candidato tem ainda três minutos para poder falar livremente, ele fala da forma que quiser, discorrer à vontade para você aí de casa ou você onde você estiver, vendo pelas redes sociais, enfim, você a partir de agora vai ficar com a palavra do candidato Alex Castelar durante três minutos e fique à vontade. Bom, aproveitar esse momento de finais para fazer um convite, daqui a pouco eu vou estar na TV Cidade, um debate com os outros candidatos a prefeito, espero que todos possam comparecer lá, até por respeito ao eleitor, dizer que essa cidade é uma grandiosa cidade, eu diria que aqui é a nossa a nossa terra escolhida. É uma cidade com todas as suas capacidades naturais, com tantas belezas, com um povo extraordinário, com uma história belíssima que leva o nome da Imperatriz Tereza Cristina, que é uma figura que a cidade e o Brasil precisa conhecer muito mais, mas eu acho que inclusive um respeito à memória da Imperatriz Tereza Cristina e eu acho que a gente merece aqui um museu da Imperatriz Tereza Cristina também, como digo de equipamento cultural, para que o mundo possa entender quem foi essa grande Imperatriz, junto com o Dom Pedro primeiro, desculpa, Dom Pedro segundo, que foi seu esposo, que na minha opinião, junto com o Getúlio Vargas, são os dois maiores nomes da história, da presidência que culparam, um como presidente da república e o outro como Imperador do Brasil, foram duas grandes figuras públicas que levaram o Brasil realmente a um desenvolvimento social fundamental e importante e essa história precisa ser resgatada, ela precisa ser contada para as novas gerações, então eu acho que isso é o que é a Teresópolis, mas dizer o seguinte, a gente está num momento muito importante, o momento mais importante da nossa cidade, a gente vai estar no próximo domingo escolhendo o prefeito e essa escolha é o destino de 180 mil habitantes, e não é qualquer escolha, eu sei que as pessoas estão muito decepcionadas com a política, estão muito revoltadas, não querem votar, a última eleição, a abstenção foi um número gigantesco e essa, pelo que eu estou percebendo também, tende a ser um número muito grande, mas eu quero dizer a você que está me ouvindo e está me vendo nesse momento em casa, se a gente não tomar essa cidade como nossa, se a gente não entender que é possível mudar, a gente vai estar a vida inteira dando o nosso voto a pessoas que infelizmente não representam aquilo que a sociedade precisa. Eu vim de uma comunidade, eu fui criado na Beira Linha, minha mãe foi empregada doméstica, meu pai foi porteiro, e eu não conto essa história como vítima, eu conto essa história para dizer que a educação pública me salvou, que a casa de cultura foi importante na minha vida, na minha formação, então eu sou o exemplo de uma educação pública, de que a cultura pode muito na vida de uma pessoa. eu fui secretário de educação de uma cidade de quase um milhão de habitantes sendo o filho dessa cidade, e eu tenho uma experiência grande, uma experiência de currículo na gestão pública, e eu quero colocar toda essa experiência agora à disposição da minha cidade, e se Deus quiser, a gente vai transformar essa cidade numa das cidades mais importantes do Brasil, numa das cidades mais justas, e que realmente gere grande oportunidade para o nosso povo, especialmente aos mais jovens. Obrigado ao candidato Alex Castellar aqui pela sua presença, por trazer todas essas propostas aqui, e realmente Terezópolis precisa muito da sua ação, de você votar, a gente teve o exemplo das eleições americanas, em que houve uma mobilização, uma votação recorde, que conseguiu modificar o que já era esperado numa eleição, então os cidadãos que foram lá, que não votavam antes, que passaram a votar, eles trouxeram um resultado diferente na eleição, então se você quer um resultado diferente para a cidade, faça diferente, se você não vota, venha votar, venha fazer parte, escolha o seu candidato, a gente está aqui ajudando da nossa forma trazendo essas propostas, então é importante você participar como cidadão, escolher o prefeito, faça a sua parte, escolha o vereador também muito bem, e a gente vai trazer aqui sempre a cobertura total das eleições, lembrando aqui no dia 15 de novembro, próximo domingo, eleições municipais aqui em Teresópolis, você vai ter a cobertura da Diário TV, agradecendo muito a sua audiência e a gente volta nesta terça-feira com mais uma entrevista, dessa vez com o candidato Luiz Ribeiro, até a próxima.